Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Os meus caminhos, os meus caminhos, salve Santa Clara Salve Santa Clara De manhã bem cedinho, quando desperto alegre No canto dos passarinhos, bonito como Deus gosta O sol nasceu para a vida o amor, enxugando sereno com seus raios solares Cheio de esplendor, com toda beleza celestial Em homenagem a Santa Clara Santa Clara Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear Amém.